Música Você pode gostar de samba de raiz, de MPB, de forró, de xorinha, de partidual. Ah, dos pagodes mais modernos, de sertanejo, de tudo. Quer dizer, são ritmos diferentes, mas todos eles, absolutamente todos, tocam na alma do porro brasileiro, né? É verdade, cada um com o seu estilo, cada um com o seu viés. Você pode perceber cada um com os seus compositores. Pois é, porque quando você conhece a história das pessoas, você vai ver que a música como um todo... É, como um todo, igual aos ritmos. Pois é, elas conseguem atingir o sentimento de cada um de nós. Você sabe que isso até parece muito com os partidos políticos, Vicente. Você quer ver um exemplo? Conheça PC do B. Você vai entender o porquê que esse é o nosso partido. O que é isso?